Ai meu Deus do céu, eu não acredita que eu vim parar aqui na casa do Skibeam Gamer Só porque eu fui demitida daquela porcaria do Round 6 Porque a boneca já enxurrou Ai, essas pessoas pegam a gente, usam e jogam fora É assim que o mundo vive Mas eu também faria isso com essas pessoas E agora, em lugar nenhum eu acho comida nessa joça Eu vou ter que comer essa galera moradora de rua mesmo Não, não vou devorá-las Eu quero uma coisa mais degustante Alguma coisa mais salgadinha Eu já sei, eu vou procurar o Homem-Aranha para eu comer Ah, ninguém segura a boneca reboladora, pai Eu vou rebolar que nem uma periquete Vou comer esse Homem-Aranha Patatinha preta Um, dois, três Ela vai comer o Homem-Aranha mesmo Venham vagabundos Homem-Aranhas alimentícios Douritos MM e Fini Agora vamos explorar Você disse Maurício Maurício Moura É esse mesmo É esse mesmo Tô passando Tô passando mal chefe Homem-Aranha de Douritos Você toma jeito Droga Ele sumiu Vamos em busca dele Ele sumiu Ele sumiu Ele sumiu Tô passando mal chefe Eu tô caindo Eu tô caindo Não lembro Quem que me pegou Ai droga Eu acho que alguém quer me comer É Onde que eu estou? Aparece nas trapas Ai, ai, ai Eu vou ficar escondido Eu vou ficar escondido Eu vou ficar escondido Eu vou ficar escondido Cheio de Douritos Cheio de Douritos O que que é essa moita? Douritos Volte aqui Eu vou te pegar seu lazareto Volte aqui minha aranha de Douritos Volte Volte Não, não, não Yes Agora eu te derrubo Olha como você é gatinha Como você é bonita minha aranha Douritos Não, não Foi você que me trouxe pra cá Aparece Aparece Ai, ai Socorro Por que que eu tô? Volte aqui seu perna mole Você tá pegando muito sol Douritos tá derretendo Caramba Eu acho que você é a guloseima perfeita Pra bonequinha comer pra caramba Eu estou passando tanta fome Eu virei mendiga depois que me dispensaram do meu emprego E agora eu estou doidinha pra me alimentar E vai ser você Toma Toma aqui Toma aqui Toma aqui vagabundo Toma chute Toma Eu vou quebrar esses Doritinhos Pra depois eu engolir tudo Ah Ele sumiu Ai eu vou ter que ir em busca dele É esse mesmo que eu quero comer Ah Graças a Deus Pera ai Consegui fugir daquela boneca Estou aqui É na praia Ai se bem que eu vou me derreter Ih Se eu me molhar Ai eu vou virar um Doritos molhado Ninguém vai me comer Tia tia Tiu 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 Sai daqui porque eu odeio Rosquinha Rosquinha não Doritos é melhor Doritos é melhor Isso chute na bunda Aquela boneca nunca vai me achar Porque agora eu vou ficar escondido dentro da areia Ai ai Agora que eu achei aqui no meu GPS Que aquele vagabundo Oxi Ih Cabeçinha pra fora Toma aqui Volta aqui Minha herança da areia Pode aqui Agora eu vou terminar a areia Ai quer saber Eu vou precisar de uma Vou precisar de uma Ai eu vou precisar de uma arma Alienígena pra poder capturar ele de uma vez por todas O pato deve ter uma arma dessas e vai me ajudar pra caramba Vou procurar o pato 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 Você está aqui na praia pato? O pato sempre costuma estar por essas bandas Com certeza vou encontrá-lo Até porque o nome dele é fácil de se chamar Ah Olha ali O pato Oi pato Ai Ai tô caçando Oi dona boneca O que que você tá fazendo aqui? Eu preciso da sua ajuda senhor pato Eu estou querendo passar um Homem-Aranha de Douritos Pra eu poder devorá-lo e matar a minha fome de uma vez por todas E você quer saber que esse desgraçado tava se enfiando na areia da praia? Você não encontrou ele lá não? Então eu vi só a cabecinha dele pra fora Mas eu não consigo Eu não consigo comê-lo Eu preciso de alguma arma que detenha ele Pra eu poder dopá-lo e depois Eu tenho, eu tenho, eu tenho Olha aqui Esse digiscanner A hora que você apontar pra ele Ele vai sair da areia como se fosse um camarãozinho assim E daí depois que ele sair você come ele pelo rabo Eba Obrigado seu pato Espera aqui Vou pegar aqui Peguei seu pato Tô com um desiscanner aqui na minha mãozinha Tchau Valeu pato Vamos pegar agora esse Homem-Aranha Douritão Eita Será que essa parada vai dar certo? Ah Eu acho que vai narrador Eita Agora deixa eu ver aqui Onde será que está o Homem-Aranha Douritos? Espero que ninguém Ih Eu tô na areia Toma Tamar Tome Aranhas Tô com uma espelha Que vencer na rainha Ah Ah Você me derrotou a areia Toma Eu te consegui derrotar Agora eu vou te devorar Ai Não dá português Eu te consegui Ai Não abri o Douritos Não abri o Douritos Não abri o Douritos Não abri o Douritos Tomara que o Coringa não apareça aqui Porque ele estava em busca Desse Homem-Aranha Mas agora eu posso viver a minha vida Tranquilíssima Porque eu não preciso mais de nenhum macho escroto Ih, eu estou lendo Ai, eu vou lendo na boneca Eu não acredito Que você comeu O meu Homem-Aranha de Doritos É claro que eu fiz isso Eu estava com fome Ai, meu Deus do céu Se bem como eu gostava daquele bostinha Pode ficar com ele Mas olha, não dá em cima do meu Homem-Aranha de Fini E o de Coca-Cola Ai, caramba, eu falei uma muita coisa Eu falei muita coisa Eu vou cuidar da minha Deus Eu quero o meu Homem-Aranha de Fini Volta aqui Galera, parece que essa boneca é a boneca mais faminta e fomilona de todo o GTA V Vai deixando seu joinha se você se divertiu Assistindo esse vídeo super maluco aqui Tamo junto, se inscreve no canal Brick Games Porque tem três vídeos super legais E muito loucos todos os dias E eu tenho certeza que você vai adorar assistir as nossas brincadeiras aqui Beleza? Então é isso, tamo junto Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho